Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jair Foto e Mio e vamos falar de mais Libertadores agora, né? Depois da gente falar de duas Libertadores seguidas, né? Um vídeo longo, né? 2000 e 2001, agora vamos falar de 2002, né? E o regulamento é o mesmo, dos anos anteriores e tal, né? 32 times, depois mata-mata, enfim. E o campeão de 2002 foi o Olimpia, né? O Olimpia do Paraguai, que chegava ao tricampeonato, né? Depois de 12 anos e um ano especial para o Olimpia, porque era o ano do centenário, né? Do time do decano, né? E foi especial também. O Olimpia tinha um time competitivo, né? Tinha nomes ali, alguns jogavam na seleção paraguaia e tal, né? E era um time copeiro, né? O time mostrou isso, né? No mata-mata. O Olimpia jogou num grupo que tinha o Católica do Chile, Monsicaldas da Colômbia e o Flamengo, né? E o Olimpia passou fácil pelo grupo, né? Embora não foi uma brilhante campanha, mas passou, né? Lida da chave. Nas oitavas, o Olimpia enfrentou o Cubrelo do Chile, né? E eliminou os chilenos, né? Empatando e vencendo, né? Nas quartas, o Olimpia enfrentou o forte Boca Juniors, o atual bicampeão e favoritácio a ser tricampeão seguido, né? E o Olimpia mostrou força e superação, né? O Olimpia empatou com o Boca, né? E eliminou os chineses por uma zero em casa, né? É um grande feito, né? Tipo, o Olimpia passou por aquele Boca que era muito temido, né? Um time muito forte, principalmente em mata-mata. Na semifinal, o Olimpia enfrentou o Grêmio, né? Sempre copeiro Grêmio, né? Que tava com um time forte em 2002, né? Tinha jogadores ali como o Luizão, né? Luiz Mário fazendo muito gol também. Enfim, o Grêmio treinado pelo Tite, né? E foram dois jogos parelhos, né? O Olimpia venceu a ida por 3x2 no Paraguai. No Olimpico, o Grêmio vence por uma zero. E aí nos pênaltis, né? O Olimpia leva a melhor, né? O goleiro Tavarelli, né? Se destaca e ajuda a eliminar o Grêmio, né? O Olimpia passa pelo Grêmio. E o Olimpia estava na final e enfrentou o São Caetano, né? O surpreendente São Caetano. Que, convenhamos, até aquele momento tava no auge, né? Tipo, podendo ser campeão da América, né? Um time com pouca idade, enfim. E o Olimpia decepciona. Perde na ida no Paraguai por 1x0, né? E parecia uma missão impulsiva, né? Na volta, né? O São Caetano era um time chato de se enfrentar na época e tal, né? E todos achavam que o São Caetano ia ganhar a histórica Libertadores, né? Imagina, né? Mas só que no Pacaembu, né? O Olimpia provou a sua força, a sua camisa, né? Porque é um time tradicional em Libertadores, né? E ainda o Olimpia saiu perdendo do São Caetano. Só que o time, no segundo tempo, voltou com mais vontade. E virou o jogo pra 2x1. E assim já levou a disputa pros pênaltis. E nos pênaltis, o Olimpia vence o São Caetano por 4x2, né? O Marlon e o Serginho erraram com o São Caetano. E assim o Olimpia conquistou a Libertadores de 2002. Era o tricampeonato do Olimpia. Esse foi talvez o mais emocionante na história do Olimpia, né? Onde o time superou a desconfiança após o jogo de ida. Conseguiu virar um jogo que parecia perdido. E ainda vencendo os pênaltis, né? Um título histórico pro Olimpia, né? E merecido, né? Porque o Olimpia cresceu na hora certa, né? Mostrou ser um time copeiro em mata-mata, enfim. Agora a gente vai falando do time vazio no campeão, né? Que era Tavarelli no gol, né? A defesa era Isassi, né? Zelaya, Henrique da Silva, um brasileiro, né? E Julio Cáceres. No meio campo era inciso, né? Julio é inciso. Quintana, né? Quintana jogava, às vezes jogava um tal de Córdoba. Franco, né? Juan Franco e Sérgio Orteman. No ataque, Richard Baez e Miguel Benítez. Esse era o time treinado pelo Nery Pompido. Sim, Pompido, aquele goleiro, né? Que ganhou a Copa com a Argentina em 86, né? Se machucou na Copa de 90, ele mesmo. Agora vocês vão ver a finalíssima no Pacaembu, né? Onde o Olimpia vence no tempo normal e vence nos pênaltis e a gente já volta. Com o Ailton. Ele fica pela direita, o Robert pelo meio, o Somalha. Qual a bola do Somalha? Vai o Ailton, faz o gol! Gol! Ailton! Do São Caetano! E que jogada bonita do Somalha! O lançamento lá pra dentro da área, tentou o desvio na bola. Olha o Orteman chegando com o perigo, o Córdoba bateu pro gol! Gol! Córdoba do Olimpia! A torcida paraguaia faz festa no Pacaembu com 4 minutos. Pelo São Caetano e 12 feitas pelo Olimpia. Bola pra área. Sobe o Orteman! Baez tocou de cabeça pro gol! Gol do Olimpia! Subiram juntos o Orteman e Baez. O Baez acabou acertando a cabeçada. A bola subiu e caiu no canto direito do Silvio Luiz. Dá uma olhada no lance. Baez vira o jogo. Ganhou uma Copa de 94 nos pênaltis, por que não a Libertadores? Parte Adãozinho. Pé direito na bola e o gol! Um gol! Pra tentar defender o pênalti. Parte o enciso. Vai Silvio Luiz. Gol de enciso. Bateu firme, bateu no canto direito. Pegou forte na bola e empatou. Pegou o Cavarelli. Capricha a Marco Senna. Pé direito na bola. Gol! Marco Senna! Outra batida do gol Silvio Luiz. Parte o Orteman, bateu! E como bateu bem! Como bateu bem o Orteman! De pé direito. Marlon, bateu! Pra fora! Para fora! Do Círculo da Libertadores, pode estar na sua defesa. Parte o Lápis. Bateu bem e bateu pro gol. Começa a ficar muito complicada a situação. Parte o Serginho. Pega aí outro na bola. Pra fora! Pra fora, Serginho! Luiz, é o Brasil inteiro secando o Cavalheiro. Partiu, bateu! Gol de Cavalheiro! Gol do Olímpia! O Olímpia faz 4 a 2 na cobrança de pênaltis. E o Olímpia conquista pela terceira vez na história, na centenária história. Cem anos completados quinta-feira da semana passada. E o time conquista o título. O Sudamérica se chama Olímpia do Paraguai. E sabe uma coisa? O tiene bienvenido en la noche paulista. Ele é campeón! Ele é campeón! O Sul que está! Bom, está aí, né? O título do Olímpia. Um título que ninguém imaginava que o Olímpia pudesse conseguir. E conseguiu. Agora vamos falar dos brasileiros, né? Começando pelo Atlético Paranaense. O Furacão jogou essa competição por ter ganho o Brasileiro em 2001. E a campanha em 2002 foi decepcionante no Atlético, né? O Atlético jogou um grupo fácil até com América de Cali. O medo do Equador, Bolívia. Mas o Atlético decepciona, né? Só venceu um jogo só e foi eliminado já na fase de grupo, sendo o Lanterna, inclusive, né? Não foi uma boa participação no Furacão. Agora vamos pular para o Flamengo, que veio jogar essa competição por ter sido campeão da Copa dos Campeões. O Flamengo jogou num grupo que tinha, inclusive, o Olímpia. E o Flamengo foi outro que decepcionou, né? O time foi Lanterna no grupo, né? O Flamengo estava com um time fraco também em 2002, né? E o Flamengo não mostrou o que veio e já ficou pelo caminho só em seis jogos, né? Agora chegamos no Grêmio, que era o campeão da Copa do Brasil. E o Grêmio, dessa vez, fez valer sua tradição na Libertadores, né? O Grêmio avançou fácil no grupo que tinha o Cienciano do Peru, o time do Paraguai e o time da Bolívia. E nas oitavas em diante, o Grêmio mostrou a sua força, né? Eliminou o Forte River Plate, né? Com duas vitórias, 2x1 e 4x0. Eliminou o Nacional do Uruguai, né? Apertado ali, 1x0, 1x1. Só que contra o Olímpia nos pênaltis, o Grêmio não conseguiu, né? O Grêmio perde na ida por 3x2, vence em casa por 1x0. Só que nos pênaltis o Grêmio não se dá bem e o sonho do tricampeonato acaba ruindo para os paraguaios, né? E o Grêmio ficou pelo caminho. Agora a gente falou de todos, né? Falou do São Caetano, né? O São Caetano jogava de novo, né? Pela segunda vez e dessa vez foi quase histórico, né? Foi histórico, mas poderia ter sido bem mais. O Caetano jogou num grupo que tinha Cobreloa do Chile, Serra o Porteiro do Paraguai e Aliança do Peru. O São Caetano termina na liderança do grupo, né? E aí o São Caetano mostrou sua força. O time eliminou o Católica do Chile nos pênaltis, após dois empates. Eliminou o Penharol também nos pênaltis, né? Tipo, perdeu 1x0 e ganhou 2x1. E aí eliminou o tradicional time do Uruguai, né? Nos pênaltis. Contra o América do México. O São Caetano vence em casa 2x0 e empata no México 1x1. E aí na final... E aí na final, aquilo lá que aconteceu, né? O Azulão vence o primeiro jogo fora por 1x0 e todo mundo imaginava, né? O São Caetano campeão. Jogando contra o mítico Real Madrid em top, né? Todo mundo já estava imaginando isso. O São Caetano até sai na frente no jogo de volta, mas só que ele toma a virada do Olimpio. E aí a frustração, né? De perder os pênaltis, né? E foi um vice dolorido pelo São Caetano, né? Acho que dos três vices ali, né? De 2000, 2001, 2002, né? Esse foi o mais triste pra história do São Caetano, né? Que nunca uma conquista de Libertadores esteve tão perto, né? Do time do Azulão do ABC, né? Que tinha ali até aquele momento quase 12 anos de idade, né? Quer dizer, faltou muito pouco, né? Pro São Caetano chegar, né? A essa glória, né? Enfim, agora vamos falar do Mundial Interclubes, né? E como o Olimpio ganhou a Libertadores, ele enfrentou o poderoso Real Madrid, né? O galáctico time do Real Madrid que ganhou a Champions, né? E esse duelo era o duelo de dois times centenários, né? Os dois times faziam 100 anos em 2002. Só que dessa vez não deu pro Olimpia, né? O Olimpia não conseguiu encarar de frente o poderoso time galáctico do Real Madrid, né? E o Real Madrid não deu chances, né? O Real Madrid tinha um time massa, tinha Ronaldo, tinha Figo, tinha jogadores muito talentosos ali, né? Guti, Roberto Carlos, Cambiaços, Zidane, enfim. Olha o time no Real Madrid, né? E o Olimpia não conseguiu e o Real ganhou de 2 a 0 e foi campeão mundial, né? Mas apesar disso, né? O ano de 2002 no Olimpia é histórico, né? Para o clube, né? Pela forma que foi, tudo, né? Enfim. Bom, agora vocês vão ficar com o vídeo do título, tá? E a gente já encerra aqui, né? Eu vou parar de falar e vocês vão ver o jogo do título do Real Madrid. Se não der direitos autorais, claro, né? E aí senão não vai ter vídeo, tá? Porque a FIFA fica muito em cima, né? Enfim. Tá, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também. É isso. Tchau. Carlos, Zidane abriu na ponta, ele tocou no meio, o Figo deixou passar. Ronaldo bateu! Gol! Do Real! Ronaldo! Olha a bola pela direita, Figo vem cruzamento na área, o toque! Gol do Real! Gol do título! Gute de cabeça na marca dos 39 minutos. Outro cruzamento milimétrico na sua história. É o campeão intercontinental. Fica com o Mundial de Clubes, o Real Madrid. Gol de Ronaldo no primeiro tempo. Gol de Gucci na etapa final. Real Madrid 2, Olimpia 0. O Real Madrid fez o que dele se esperava. Favorito conquista o título.